Bora fazer comigo uma corrente laminada entre 6 gramas, entre 6 e 7 gramas, viu galera? Tô aqui com a barrinha, a barrinha de 7 gramas e meia, vou laminar, puxar o fio 3 vezes o tamanho da peça É uma corrente de 45 centímetros, né? Aí eu vou falar pra vocês aí certinho qual fio que é depois que eu puxar Ó, aqui tem 7 gramas, né? Eu tirei um pedacinho pra fazer os terminais Aqui ficou 7 gramas de fio Fio 0,70 e deu aproximadamente 1,30 m A bitola, eu vou utilizar uma bitola redonda, ela tá dando 3,1 3 milímetros, ponto 1 Sempre que for modificar a forma do fio, né? Dá fogo, deixa recosido Cuidado pra não derreter o material De jeito aqui, fica bem fácil enrolar É só não pisar muito rápido, né? O fio também não pode ter escama, tá gente? Cortar tudo, soldar e montar corrente Soldinha ouro de mosquito O zelinho já tá tudo fechadinho Agora eu vou começar a fazer as soldas, né? Pra depois laminar os elos Eles pensam que amoriza, né? É muito ali pequenininho pra soldar A soldinha ouro de mosquito Aqui tem aproximadamente 110 elos, gente Nessa parte aí, galera Passar no laminador, né? Eu dei uma limpada boa pra ficar a chapa lisinha E eu laminei até ficar um elo bem espelhado Nesse caso aí eu não cheguei a medir Mas provavelmente tá na chapa 40, 45 Que eu costumo fazer Não faço a chapa muito abaixo de 40 Pra não ficar uma corrente muito frágil, né? A não ser que fosse um elo menor O que você tem nele aqui que ficou dessa cor, desse jeito? Uhum Não tem no ar, senhor A noite toda O que você tem nele aqui? O que você tem nele aqui? Galera, o cordão deu super certo Ficou top, tá? Eu vou contar o zero Vou deixar na descrição Ficou O peso dele ficou com 7,5 7,5 gramas, certinho Ficou top É isso aí, valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau